O vento avançou, meu pai veio ao clamar, o vento me secou, ele quis me acordar. Mas então eu clamei, com o filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o vento deve ter, quando ele ordenou, o pai obedeceu. Eu não lembro mais do mar, ou se restar minha fé, no meu barquinho e chá, dentro de Nazaré. Se o vento me secar, ou se o vento soprar, seu nome eu não amarei, ele me enxumará. Não lembro mais do mar, ou se restar minha fé, no meu barquinho e chá, dentro de Nazaré. Se o vento me secar, ou se o vento soprar, seu nome eu não amarei, ele me enxumará. O vento avançou, meu pai veio ao clamar, o vento me secou, ele quis me acordar. Não lembro mais do mar, mas então eu clamei, com o filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o vento deve ter, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não lembro mais do mar, ou se restar minha fé, no meu barquinho e chá, dentro de Nazaré. Se o vento me secar, ou se o vento soprar, seu nome eu não amarei, ele me enxumará. Não lembro mais do mar, ou se restar minha fé, no meu barquinho e chá, dentro de Nazaré. Se o vento me secar, ou se o vento soprar, seu nome eu não amarei, ele me enxumará. Não lembro mais do mar, ou se restar minha fé, no meu barquinho e chá, dentro de Nazaré. Se o vento me secar, ou se o vento soprar, seu nome eu não amarei, ele me enxumará.